Sempre a risco, a gente vê que a temporada de chuvas tá vindo com força mesmo e a chuva dessa madrugada, agora de manhã, alagou toda essa rua. Eu vou mostrar pra vocês, a gente tá na Vila Fernandes, aqui na rua 30A, ainda tem um pouquinho de lama com poça d'água. Mas olha só aonde que chegou a marca na parede. Eu tenho 1,60m e pouco, tá aqui ó, na cintura. Eu conversei com a moradora, a senhora Neide, que mora há 7 anos aqui nessa casa. Ela disse que pra dentro, como fica um pouquinho mais inclinado, chegou só no pé da cama, não chegou a perder muita coisa. Mas essa região aqui, ela fica numa área mais baixa que o Rio Anicuns, que fica do outro lado. Depois eu vou falar das desapropriações, mas vamos mostrar aqui desse lado. A Defesa Civil tá chegando, a gente daqui a pouco vai conversar com eles. O Rio Anicuns, o Ribeirão, fica ali do outro lado. Foi feita já a limpeza da ponte. Só que por essa rua ficar num setor mais baixo, a água desce com força nesse momento em que tem uma forte chuva, tem a cheia do rio. E isso acaba invadindo aqui, um problema que já tá há anos se estendendo. Tem uma moradora aqui que eu conversei com ela. Deixa eu chamar a dona Maria. Olha só as crianças aqui. Ela já passou o dia todo fazendo a limpeza. O pessoal da Defesa Civil aqui tá acompanhando, porque seis famílias perderam móveis eletrodomésticos, tiveram a água invadida na casa. A gente vê pela marca na parede também. Já atingiu uma média. Ô, dona Maria, ela é pedreira. Seis anos que a senhora mora aqui. Pode chegar pertinho? Estamos ao vivo aqui pro Cidade Alerta com a Silvia. E eu queria saber como é que tem sido todos esses anos, esse da pior, vocês perderam o que aqui? Como é que foi essa noite? É, tudo, né, na verdade. A gente perde sempre tudo aqui, todo ano. Todo ano show, todo ano isso. Todo ano a gente tá aqui de novo. A água chegou a que altura? Um metro. Tá na cintura. Mas aí? A gente não tem pra onde a gente correr, tem que ficar aqui, né? Essa epidemia que veio aí atingiu todo mundo, menos os deputados, os governos, a votação não atingiu, né? Na fila pra votar não teve doença. Só pra gente. Agora vocês moram aqui, tiveram, perdeu o tanquinho, né? A televisão já estragou da outra vez também? Tem televisão, tanquinha, comida, tudo. E a gente deixou baixo, porque quando a gente acordou a água já tava dando no meio da perna, e a gente pôde salvar, a gente salvou. O que não pôde, deixou levar. Agora o pessoal tá vindo aqui pra fazer um cadastramento, a gente vê que tem algumas casas sendo desapropriadas aqui na rua. Pedir pro Douglas mostrar lá o fundo, tem o carro do pessoal que veio com a Defesa Civil da GCM. Mas onde tem aquelas árvores lá, tem já terrenos desapropriados, eram residências que ficavam. Aos poucos elas estão saindo, estão indenizando os moradores pra que eles retirem. Mas, por exemplo, tem a casa da dona Neide que eu mostrei, tem umas outras lá o fundo. Parece que ainda tem umas cinco casas aqui na rua, ainda faltam ser retiradas. Só que o pessoal que tá aqui no fundão, daqui a pouco eu vou conversar com o Sid Clay, que tá aqui acompanhando todos os trabalhos. Mas esse fundo aqui da rua 30A é que é o perrengue, que é o problema. Que exatamente a gente vê uma boca de lobo ali, tá sendo feita a limpeza. Mas é época de chuva, o matagal cresce, tem também aquelas pessoas que jogam lixo, que acaba acumulando. Mesmo que a gente vê isopor, tem os pedregulhos. Ou seja, é uma área que acaba condensando mais a sujeira e a água fica mais empossada. Então isso acaba, vai subindo a rua toda e atingindo mais a casa aqui da dona Maria. Oi, Silvia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal da Defesa Civil tá com você aí. A gente não quer condenar, pelo amor de Deus, o trabalho da Defesa Civil, em hipótese alguma. Mas eu preciso saber deles por que esse tipo de trabalho não é feito antes do período chuvoso. Porque essas áreas são condenadas a vida inteira. Isso não melhorou do ano passado, do ano retrasado. E claro que eu sei, gente, não é fácil o trabalho da Defesa Civil, falta pessoal pra conseguir fazer todo o trabalho. Mas eu tenho que pensar na população. Aqui esse problema tem que tender-se ao lado da população. Essa é a minha pergunta, Débora. Eu vou repassar aqui pro Sid Clay. Olha, boa noite, obrigada por ter vindo. A gente até, de improviso aqui, acabou de vocês chegarem. A Silvia quer saber, Sid Clay, vocês que realizam esse trabalho ao longo dos anos. Mas assim, especificamente aqui, que já acontece sempre. Não teria como começar antes das chuvas um trabalho pra poder orientar os moradores não sofrerem tantas perdas? Sim, o trabalho da Defesa Civil, ele começa com o preventivo, depois o assistencial e agora, depois dessa situação de recuperação. O preventivo foi feito. Aqui, nós tivemos hoje pela manhã, depois agora fazendo o assistencial. Pedimos o apoio do pessoal da SEMAS, que o pessoal perdeu tudo. Perdeu a condição de habitabilidade. O local tá insalubre. Porque além da água da chuva, também tinha o derramamento de esgoto. Então, os alimentos se perderam. Tem que fazer uma higienização. Então, nós pedimos o pessoal da epidemiologia pra fazer uma avaliação e uma orientação. E no levantamento das SEMAS, eles identificaram e repassaram pra gente que no cadastro consta que eles não são proprietários. Eles são inquilinos. Então, são pessoas que, se valendo do preço menor do aluguel, se condicionam numa situação dessa. Então, o poder público já tem ciência disso. E a SEMAS, que é a de responsabilidade agora do assistencial, nós vamos apoiar no que for possível. Mas agora, são pessoas que perderam toda a condição. Mas já sabendo que isso aqui acontece todos os anos, a dona Maria mesmo falou que tá aqui há seis anos. Não poderia ser feito um trabalho pra, às vezes, não deixar com que essas pessoas morem aqui? Porque, com certeza, elas vão ser vítimas dessa inundação por conta da área mesmo, que é a mais baixa ali do Ribeirão Anicuns. Aqui tem duas situações. Aqui nós temos a proximidade do beito do Ribeirão Anicuns. Nós temos uma área de risco, que tá dentro da cota de inundação, que recebe toda a carga fluvial, toda a chuva nessa região. E ela se acumula. Então, vem toda a carga e é drenado aqui. É monitorado, é preventivo. As pessoas sabem, eles têm noção que aqui é uma área de risco. Então, ela já tem noção que há mais de seis anos que ela está aqui, ela recebe essa inundação. Mas, se valendo dessa condição do aluguel mais barato, ela fica. Ou seja, vocês, eu não sei se existe aqui, através do trabalho de vocês, um serviço de aluguel social, pra que tire essas pessoas de áreas de risco. Porque a gente vê uma criança aqui. Douglas, olha só, é o enteado da dona Maria. Uma criança pequenininha, essa água chegou até a cintura. Essa criança, vamos supor, tá num momento ali de desespero, não sabe nadar. Pode ser fatal. A gente imagina todas as situações. Então, quando a gente pensa em risco, o que pode ser feito antes, paliativamente? Talvez um aluguel social pra que essas pessoas tenham outro destino, uma assistência social, um trabalho. Vocês cadastram, fazem esse cadastramento. Algumas casas já foram retiradas. Por que essas daqui, talvez, ainda estão de pé e não demole logo? A situação, isso aqui faz parte do programa Macambeira. Então, essa área aqui vai ser reintegrada num parque Way, o maior parque Way da América Latina. Então, a saída da demolição, você observa que as outras casas já foram demolidas. A demolição, ela é condicionada ainda, o proprietário, que não são eles que estão aqui, a divergência de valores. Mas isso não é por parte da defesa civil. A defesa civil, independente se ele é proprietário ou não, nós prezamos pelo cidadão, pela vida humana. Então, nós acompanhamos, falamos pra ele que isso aqui é uma área de risco. Ele está condicionado a uma questão insalubre. Então, quer dizer, começou o período de chuvoso, praticamente a primeira chuva que deu, já deu esse estrago. Nós estamos num efeito climático, laninha, que vai ver chuvas muito mais fortes do que essa. Então, a previsão ontem era pra 18 milímetros. Nós tivemos oscilando na Grande Goiânia de 40 a 70. Nesse local, nós tivemos 45 de precipitação. Então, a questão do aluguel solidário, nós monitoramos. A defesa civil, ela tem a base de idadela e tem o quantitativo de famílias. Nós repassamos essas informações para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela já tem o conhecimento. São quantas famílias? Aqui são seis famílias. São três edificações e nessas três edificações nós temos seis famílias. Obrigada pelas informações, Cid Cleide. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer uma última pergunta pra dona Ana Maria aqui. Rapidinho, dona Maria. Você é proprietária ou inquilina? Como é que fica? Inquilina. Você já conversou com o dono aqui da casa sobre esse risco? A senhora hoje não sai daqui porque é mais barato. Quanto a senhora paga de aluguel aqui? Por enquanto eu não tô pagando nada. Mas eu já paguei até esse tempo pra cá. Aí não tem pra onde a gente correr, né? Porque tem que ficar aqui. São dificuldades mesmo, tá trabalhando? Como pedreira tá difícil? Tá difícil, tudo tá difícil. Aí você tem que ficar aqui esperando, né? A boa vontade do povo vai ajudar a gente. Corre o risco. Aí não tem um aluguel social pra poder sair? Não tem aluguel, não tem nada. O que é que tem que ficar aguentando aqui? De chegar de noite tem que subir pra casa e ficar aí esperando que a água segue e pronto. Vamos acompanhar. Obrigada pela sua participação, Silvier. É uma realidade, assim, a gente vê que o trabalho das autoridades é feito. Existe o cadastramento. Uma tentativa de falar com os donos. Especulação de valor, porque às vezes também pode acontecer do dono não querer aceitar o preço que a prefeitura vai pagar pra poder desapropriar aquela área. Como já foi feito em vários terrenos aqui, uma outra moradora falou que umas oito casas já saíram. Então tem vários terrenos baldios aqui em volta pra justamente começar a liberar essa rua. Então a gente espera pra encerrar aqui, Silvier, que haja uma boa vontade, um acordo entre as partes e que um olhar atento pra essas famílias que precisam de uma coisa muito importante, não é só assistência à casa não, mas trabalho, emprego, pra poder ter uma condição de pagar um aluguel num lugar melhor.